Imagine se você tivesse um grande painel inteligente que pudesse combinar informações sobre as compras públicas de seu município sem a necessidade de vasculhar o portal da prefeitura e inúmeros documentos que compõem os editais? Olá, sou Luciano Faber, do OSB Limeira. Estimulados por ações preventivas e combate à corrupção, desenvolvemos o painel Licitação Transparente, com o objetivo de oferecer à sociedade uma poderosa ferramenta de controle social para o monitoramento das compras públicas e retroalimentação da economia. Utilizamos o portal da transparência da prefeitura e dados públicos da Receita Federal. No painel, identificamos se fornecedores são de dentro ou de fora de nossa cidade, analisamos os produtos e serviços adquiridos, quantidades, preços por item, sazonalidade anual e principalmente as modalidades de compras, pregão eletrônico, dispensa, etc. Alcançando vários segmentos da população, essa ferramenta tem enorme impacto social. Vereadores, Ministério Público, Imprensa Local e População ampliam o poder de fiscalização. Nossos voluntários monitoram as licitações em andamento e recém concluídas com muito mais rapidez e precisão. Empresários se agigantam no processo licitatório, pois podem acompanhar concorrentes e variações de preços. E a combinação do painel, parcerias com associações e capacitações de empresários, trará significativo aumento na competitividade das licitações, estímulo à economia local e geração de empregos. OSBLimeira.org.br é transparência, inovação, cidadania e controle social agindo para transformar.